Música Chico Chagas vem de Santa Tereza, bairro carioca, encravado entre o Rio de Janeiro que foi e aquele que poderia ter sido. Embalado pelo contrabaixo e apoiado na bateria, ele aponta o acordeon para uma zona de confronto. O tango fica menos tradicional, o frevo ganha mais jazz, o baião recebe asas para voar. Chico Chagas, no Instrumental Sesc Brasil. Música 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 Tudo começou Música 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 moradores e visitantes. Chico Chagas e Alexandre Cavallo ficaram ali, especulando como juntar baixo e acordeon para dar novos ares à música instrumental brasileira. No dia seguinte, a ideia foi ganhando corpo e logo veio o baterista Cristiano Galvão. Era 2012, grupo completo e o início de uma parceria muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sempre falo que esses dois aqui É a extensão da minha família A gente vive tendo DR Mesma coisa de casal, só que três machos Contrabaixo, o rei de Jacarepaguá Alexandre Cavallo Na bateria, o flamenguista que mora em Botafogo Cristiano Galvão Chico Chagas, acordeão O flamenguista que mora em Botafogo 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 Se inscreva no canal 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 Já teve composições gravadas por Naná Vasconcelos e Paulo Moura Tocou com Adriana Calcanhoto, Cássia Ehler, Emílio Santiago, Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Maria Bethânia Alexandre Cavallo é baixista, compositor e arranjador há mais de 20 anos Fez turnês com Erasmo Carlos, fez turnês com Erasmo Carlos, Jorge Aragão, Simone e se dedicou à música instrumental, tocando com Léo Gandelman, José Roberto Bertrami, Pascoal Meirelles e Vitor Bilione O baterista Cristiano Galvão é outro que é o baterista Cristiano Galvão, o baterista Cristiano Galvão é outro que é o baterista Cristiano Galvão é outro que não brinca em serviço, ele transita da MPB à música instrumental, passando pelo pop rock, sempre com a mesma facilidade e destreza Artista calejado vem tocando ao lado de grandes estrelas como Zélia Duncan, Simone, Ney Conceição, Marina Lima, Jorge Benjor e Celso Blues Boys Artista calejado vem tocando ao lado de grandes estrelas que está salvando a as terres Avenidas невidências falando sobre o ativ Hannah preferência e traz o baterista que pior 방 ま one é o baterista certamente известável, portuguamente Amém. 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 Música Música O acordeonista Chico Chagas mostra um show bastante entrosado, cheio de afinidades, com Alexandre Cavallo no baixo e Cristiano Galvão na bateria. É a reunião de talentos que faz a força dessa união, dando ao trabalho uma liberdade especial na hora de misturar razões, referências, ritmos e rituais. Tudo isso no palco do Instrumental Sesc Brasil. Música 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 Música